Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, trazendo todas as notícias do mundo rodoviário de passageiros. Meus amigos, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ataca novamente. A agência reguladora acaba de suspender as operações da tradicionalíssima empresa Transbrasil, até que a empresa comprove ter condições indispensáveis à prestação de serviço. Mais informações eu trago após a vinheta. Enquanto isso, vão deixando o like e vão se inscrevendo no canal. E não se esqueça de seguir a gente nas mídias sociais, Instagram e no Facebook, que está aparecendo na tela aí para vocês. Eu volto já! Meu amigo, minha amiga, pois é. A Agência Nacional de Transportes Terrestres ataca novamente. Suspendeu as operações da empresa Transbrasil. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, restabeleceu a eficácia da medida cautelar de suspensão da comercialização de bilhetes de passagem da Transbrasil, Transporte Coletivo Brasil, até a comprovação das condições técnico-operacionais indispensáveis à prestação do serviço. A decisão SUPAS 270, de 10 de maio de 2023, especificou quais as condições técnico-operacionais não atendidas pela Transbrasil. Número 1, pendências de infraestrutura. Ausência de assinatura em alguns documentos enviados. Ausência das declarações de terminais rodoviários permitindo a realização de embarques e desembarques. E a necessidade de alterações no cadastro do ponto de parada. Ausência de inscrições estaduais em alguns estados que opera ponto de sessão. Desatendimento da frequência mínima para alguns mercados. Necessidade de ajustes nos esquemas operacionais em decorrência das pendências de infraestrutura. 16 linhas, serviços ativos ficam afetados pela suspensão. São Bernardo do Campo, Fortaleza. São 7 linhas de São Bernardo do Campo para Fortaleza, via Teresina, via Paralpebas, via Foz do Iguaçu, via Salinas, Minas Gerais, via Salvador, via Picos, no Piauí e via Irecê, na Bahia. Sena Madureira, no Acre, Porto Seguro, Bahia, via Brasília e Bom Jesus da Lapa. Sena Madureira, Porto Seguro, via Belo Horizonte, Colatina. Sena Madureira, Porto Seguro, via Brasília, Nanuque. Sena Madureira, Porto Seguro, Bahia, via São Paulo, Belo Horizonte e Jequié. Sena Madureira, Porto Seguro, via São Paulo e Rio de Janeiro. Assis Brasil, no Acre. Coniza, Mato Grosso, via Vilhena, em Rondônia. Ariquemes, Rondônia, Boa Vista, Roraima, via Manaus. Ariquemes, Rondônia, Boa Vista, Roraima, via Manaus. Ariquemes, Boa Vista, via Manaus. Ainda de acordo com a decisão, os direitos dos passageiros deverão ser assegurados pela transportadora, principalmente a devolução dos valores pagos ou aquisição de bilhetes de passagem em outra empresa autorizada. A Transporte Coletivo Brasil não está autorizada a operar serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros até a regularização das condições técnico-operacionais descritas no artigo 2º, regularização do termo de autorização para serviço regular, TAR, e obtenção da licença operacional LOP nos termos da resolução ANTT 4.770 de 2015. Então está aí, pessoal, mais uma empresa, uma empresa conhecida, teve aí a venda de passagens suspensas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Estaremos acompanhando esse caso de perto, qualquer novidade a gente traz para vocês. Por hoje é só, meu muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei e Fique Sabendo, estamos sorteando 3 aparelhos de celulares. É, é lá dois, hein? Aumentamos para 3 aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Esse celular é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, esse talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21, já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Esse aqui, ó, novinho em folha. Todos os aparelhos, novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então estamos sorteando esses aparelhos na rifa, ok? Esse aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora estamos incluindo na rifa o iPhone, o sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é essa rifa, pessoal? Um número, apenas um número. 5 reais. 3 números. Você paga apenas 10 reais. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó, pra você comprar a sua rifa. E pra comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte!